Ah! Ah! Tem um monte de Bob Esponja atrás da gente! Não! Vai, corre, corre, corre! Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro! Corre, corre! Eu vou subir nessa... Alguém sobe na moto, alguém sobe na moto! Vai, 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 vai! Vai, maninho! Não consigo, papai, peraí! A moto está enterrada! Deixa eu ver! A maninha consegue, a maninha consegue! Ela é a única! Deixa eu ver se ela é a única! Ele não consegue, não! Vai, corre! Corre, corre! Nossa, olha isso! Tem um monte de relapa do McQueen! Uou! Você foi a relapa de McQueen! Cuidado, motores! Os motores estão apontando para a esquerda, papai! É verdade! Aqui, calma aí! Vamos tentar fugir! Esquerda deles! Aqui! Para o outro lado, para o rio, papai! Para o rio! Ai, caraca, filho! Que doideira! Ah, que doideira! Sai da frente, desgraçado! Volta aqui! Olha aqui, papai! É, tem um barco para a gente colher! Olha, tem um barco! Uma Queen! Olha ali! Peraí, peraí! O McQueen já aprendeu rampa com a gente e agora ele vai aprender a nadar! Legal! Como é que eu vou conseguir subir nesse barco? Aqui, papai! Vamos, crianças! Ele foi para frente! Vai, 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 vai! Ele foi para frente! Sobe, maninha! Achei! 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 Achei atrás da gente, papai! Foge, foge! Vamos fugir! Nós temos que levar ele para o exército para levar ele voar de avião, papai! É porque ele vai ser só com o voador! Hoje a gente vai ensinar o McQueen a voar! Ah, o que você acha, maninha? Ah, eu acho que isso é impossível! Então, não sabe voar! Mas a gente pode ensinar ele! Nada é impossível no mundo do GTA! Nada é impossível para Deus! Exato! Nós podemos fazer também um dia trabalhando com uma rota! É, uma rota, papai! Um dia usando boneco para essa guerra! Não, você furou o pneu do McQueen! Mas esse pneu era um pneu estepe! Ele não usa esse pneu! Olha, agora nós vamos ter que ficar aqui na rua para até encontrar um guincho para levar o McQueen para lá! Não, olha, ele deu um avião ali, ó! A gente pode pegar ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Isso! Ele foi abatido, papai! Agora é só pegar ele no meio do mato! Não! Ele ainda está voando, filho! A gente vai ter que esperar o próximo avião vir! Vamos esperar o próximo avião! Eu vou dormir nessa plantação de tomate! Você vai dormir aqui na plantação? Uhum! Não pode dormir aqui, filho! Aqui é proibido! Tem um monte de tomate e cerejeira! Ai, eu adoro cerejeira! Pode comer! Não, filho! Você tem alergia, filha! Eu vou ficar aqui e nada vai me acontecer! Eu também! Olha! Eu acordei agora com essas explosões! E tem um monte de Bob Esponja do mal! E motos! Muitas motos! Olha, tem um aqui! Toma! Papai! Estamos presos! Filho! Eu vou te salvar, filho! É tão lento! Os Bob Esponja são invencíveis! Eu não consigo derrotá-los, filho! Nossa, papai! Você tá dando jeito de eu não dar aqui! Ah! Papai! Tirei! Eu tirei! Peguei você, filho! Peguei você, filho! Eu subi na sua perna, papai! Papai! Tirou a maninha! Eu ia lá pegar a maninha! Tá! Vamos ter que fugir! Eu tô preso em você! Vamos fugir! Pode, vai, venha! Pega o avião! É feliz! Vamos levar ele até o McQueen, papai! Vamos! 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 A maninha já subiu! Vai! Yeah! Ah! Corre, papai! Acredeira! Acredeira! Ai, meu Deus! Meu Deus! Papai! A gente não vai conseguir, papai! Fugimos daqueles malucos! Não, peraí! Tamo indo em direção... A gente tá indo em direção às árvores! Sobe o avião! Uou! Deu na gente, a gente tá ficando lá! Vai pra foda! Yeah! McQueen, papai! Onde que tá o McQueen, filho? Na praia? Ele tá na praia, papai! Nós temos que levá-lo diretamente para o céu e fazer ele voar! Vamos pegar ele na praia! Isso! Vamos pegar ela na praia! Cuidado, hein, crianças! Uou! Meu Deus! Filho! Papai! 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 Eu também, eu também de vocês. Pronto, crianças! Estamos na praia! Agora, olha só! O nosso avião tá aqui! E tem um monte de relâmpago McQueen! Verdade! Vamos ver o problema! Qual que é o verdadeiro, né, moninho? Ai, verdade! São todos iguais! Olha só! Eu tenho um palpite! O verdadeiro McQueen, ele é a prova de balas! Hum! Então se vocês verem algum que não é a prova de balas, não é uma clipe. Espera aí. Posso apertar? Toma! Não, filho. Bala de verdade, ó. Ah, bomba! Cuidado! Vai escondir! Vai escondir! Ah! Ah! Meu Deus! Que sensacional! Caraca! Filho, isso foi uma das coisas mais épicas e incríveis da minha vida. Nos últimos tempos, a gente tem que ir agora fazendo outra maninha, vai. Vamos pegar um carro pra pular a rampa que eu botei ali, ó. Que eu vi ali. Ah, papai. Tem um monte de rampa aí que vocês estão vendo? Aham. Eu quero brincar nessa alhão. Sim, papai. O verdadeiro aqui. Cadê? Oi. Esse? 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 Esse é o verdadeiro! É o verdadeiro! Uhul! O que eu estou passando por cima dele? Pode entrar, Manila. Pode ir, Manila. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Você quer ver? Sim! Eu quero ver aqui fora, espere aí, papai. Uhul! É, papai. É, papai. Vem cá, filhos. Vem cá, filhos. Trolei! 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 Como que você está de quatro rodas? Vai, sobe aí, filho. Eu não sabia. Eu quero ver se o papai sabe fazer manobras nas rampas. Filha, você só tem que tomar cuidado para o carro não cair com a rosa em cima de você, tá? É, papai. Uhul! Uhul! Vamos, papai. Super agressivo. Eu quero ficar de baixo da roda. Vem, vem por cima. Eu vou deitar aqui, Camila. Uuuu! Uuuu! Caraca, foi muito bom, tá? Filha, passei por você. Uuuu! Uuuu! Papai, agora nós temos que levar o Matinho para voar. Uuuu! 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 A Patinho está voando, papai. O Marquinhos está voando. Uuuu! Nossa! Ele voa de verdade. Ele tem turbinas. Uuuu! Ele é um avião! Uuuu! Uuuu! É um helicóptero! Não! É uma águia! Não! É um relâmpago McQueen! É um... É um... Eeeh!